Olha quem era o meia, eu de meia, Artuzinho, lembra Artuzinho? Artuzinho? Pô, Artuzinho, baixinho, que jogou rei do... Com fumaça da rara. Ele me orientando, eu fui bem pra caramba no Carioca. Aí o Flamengo viu... Primeiro não, desculpa, o primeiro foi o Botafogo. Naquela época tinha uma seleção que fazia dos times pequenos. Convocava... Você é novo. Mas eu lembro, os melhores do time pequeno, pra fazer um... Isso, pra melhor jogar... Aí o Botafogo tinha um amistoso no Japão. Olha o meu primeiro... Foi pra onde, meu irmão? Japão. Ih, rapaz. Imagina, meu Deus do céu. E aí? Foi no Japão, cara. Pô, foi tenso. Por quê? Pô, a primeira vez. Nunca dou de avião, pô. Andar de pau de arara, pegar avião, pô. Ah, quando tu veio de Igarassu pra cá, não foi de avião, não? Não, de avião. Tá de brincadeira, GV, porra? Tá de brincadeira, pô. Viajei, 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 viajei. Aí, aí. Tá de brincadeira, pô. Pau de arara, meu irmão. Três dias dentro do buzu, buzu lotado, não sabia mais ninguém. Aquele frangão assado, ah. Tão calor da pôrra. Caceta, né? Pô, meu irmão. Aí é, meu irmão. E aí, primeiro voo, meu irmão, pro Japão, um dia viajando, eu falei, não cheguei nessa pôrra, não, não caiu no Japão, pôrra. Japão fica onde? 24 horas, paramos nos Estados Unidos, Estados Unidos, mais 24 horas. Falei, pôrra, esse Japão é na lua? Eu falei, pôrra, meu irmão. Ah, porra. Que isso, cara? Cheguei sem comer nada, pôrra. Mas foi uma experiência boa. Vai, conta, como é que foi no voo, cara? O cara sabia do voo. Ah, o voo foi tenso pra caramba. Quem foi contigo lá, do Flamengo? Ah, mas era seleção ainda. Era Botafogo, pô. Era os babas do Botafogo, assim. Babas, eu tô falando. Quem não tava sendo, tá. É quem não tá sendo relacionado, né? E a gente, como os melhores da seleção do Carioca, foi junto. Representando o Botafogo. Sim. Eu joguei pra caramba lá, cara. Aí, quando eu voltei, o Botafogo foi pegar um empréstimo com Madureira. Onde eu joguei em 95. E aí, quando eu voltei em 95.